Fala meus amigos, e ó, parei aqui no Morada do Sol aqui pra dar um grau no carro Tem que passar no Alpino pra comprar uma massa de pulir, pra pulir esse perfil Esse final de semana, que eu vou ficar em casa Vou ficar em Curitiba, cê tá doido, ó, minha porta tá abrindo, cara Vou passar um lacre aqui também, ó Deu boa de carregar um mercado livre, liberou uma carrada de madrugada Quatro e meia da manhã o cara bateu na minha gabine lá pra carregar Aí, carreguei a minha irmã ainda aí, a roxandinha Eu dei uma paradinha aqui no Morada aqui pra tomar um café, né Que ninguém é bobo Aí, agora, agora é só, Dali Próxima parada vai ser só pra abastecer Cê tá doido Agora vamos pro pior parte, pior não, já peguei a manhã, já disse aqui, mas olha Vamos ver, reinício de viagem Ali, ó Destina Curitiba Eu acho engraçado, sim, que cada macro reinício de viagem é ativada Eu acho engraçado que cada... Cada... Como é que eu vou te dizer? Cada viagem é um sistema de macro diferente Tem viagem aí, agora é só ligar o caminhão Se ligar o caminhão antes de dar macro Ele entra em alarme E bloqueia Às vezes nem bloqueia, só entra em alarme Daí a sirene fica disparando Olha aí, é um troço Que até o cara pegar o jeitinho assim Olha, às vezes eu chego abafado assim nos mercados livres Chego abafadão e... Pra descarregar, pra dar a entrada, pra descarregar, né E me esqueço de dar a macro De chegada no cliente, né Que daí tem que dar a macro Chegada no cliente E me esqueço de dar a macro E já ligo Já abro a porta e desligo o caminhão Quando eu vejo, puta lá, merda Daí tem que mandar mensagem pra seguradora Pra eles tirarem de alarme Porque daí quando ele entra em alarme ali Tipo, não... Não dá de enviar a macro Tipo, o cara bota a macro ali, só que não envia Porque tá em alarme Daí tem que ligar pra seguradora Pra elas liberarem Pra depois enviar a macro Olha, é uma... Dor de cabeça que eu vou te contar E já tomaram isso aqui? Caralho, tom de açaí É o melhor que tá tendo Ah, mas é bom Mas agora vamos dar, né Vamos ver se de noite Temos no... Não fez nada do jeito que eu gosto Temos no Curitiba, meu Deus do céu Depois de uma semaninha Você tá doido Aí ó, Rodovia Fernandes Ai É o palco É o palco do momento Eu tinha visto uns comentários lá Falando pra mim ajeitar o volante Só que... O volante, ele tá reto Tipo... Só que, porém, quando eu ergo o bitruque O quarto eixo ali E daí como eu tô vazio Eu ergo o quarto eixo, né Esse caminhão é muito molengo Meu Deus do céu Com o bitruque baixo Ele fica muito molengão A gabina Já é molengo de nascença Daí com o quarto eixo não vazio Ele fica muito molengão Muito mesmo Mas quando eu baixo o quarto eixo O volante fica certinho É porque... Quando eu ergo Que ele entorta o volante Daí se eu endireitar com o volante Com o bitruque certo Ou com o bitruque erguido No caso Quando eu baixar ele Daí vai ficar torto Porque, nossa Tem uns buracão nessa Fernandias Aqui, olha Tinha um caminhão ali Um caminhão e um carro ali atrás O caminhão com o pneu estourado Da dianteira Certo? Caiu no buraco Estourou o pneu E um carrinho também Cê tá doido Se o cara não se ligar Olha O cara cai dentro do buraco É de arrancar o eixo fora Aí se eu... Tipo, se eu arrumar o volante Com o bitruque erguido Quando eu baixar Vai ficar torto Então é melhor deixar assim Tá desligadão O caminhão tá alinhadinho Tá tudo certinho Só que quando eu ergo o bitruque Ele entorta Entorta o volante Não sei o porquê Certo? Ele puxa um pouquinho A barra de direção ali, né? Porque como ele foi alinhado Com o bitruque embaixo, né? Ainda é isso, né? Cê tá doido Temos aí, ó Passando o posto Tartaria 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 Vamos se botar, né? Que os goris estão só por dali Meu Deus do céu Ó um batateiro, ó Ah, não é? Achei que era Cê tá doido E é os goris Amanhã Viu? Ó o buracão É os goris Se Deus quiser Amanhã eu vou arrumar meu celular E tudo de bom Cê tá doido Não tá fácil Não tá fácil Terceira fila já Que eu puxo aqui Na Fernandias Meu Deus do céu Cara Essa Fernandias, ó Uma foi um caminhão de carvão Tombou Daí a outra Aqui atrás Faz 5 km Que eu peguei a fila Era O povo cortando grama Aí trancaram a pista Aí agora Esse caminhão aí Que foi a grota aí Cê tá doido É muita dor de cabeça Né? Coisas Aí o povo passa Quase Parando Os curiosos Ó lá Ó o carrinho branco Lá vai parar Ó acho Vai lá perguntar O que que aconteceu Tô é louco Cara Vamos, vamos, vamos Povo Nossa senhora do céu Que tão curiosos Um acidente Tombou Sei lá O que que deu aí Mas olha Envolveu dois caminhão E coisarada Mas foi feia a coisa Aí a pegada Cê tá doido Sei lá Mas com certeza Escorregou E bateu no acelinho E virou de volta Né? Quase certo Foi isso Cê tá doido Meu medo é esse aí Ó De curva e coisarada Vim outro Curvando junto E batendo no cara Ai Tchau Nós vamos Dali Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau